Vamos lá, levanta da cadeira, deixa a casa mais bonita. Aqui na Rede Marchê você vai ficar maluco, porque o que tem de opção é uma brincadeira, hein? Olha, na Rede Marchê são 10 lojas para lhe atender. Você encontra tapetes nacionais de importado. Olha a variedade, Mônica, tudo em 16 vezes. Agora, olha a oferta que eu trouxe para você. Capricha, mas capricha. Você que é consumidor, você gosta de um tapete liso? Olha só, 70 milímetros, último lançamento, sucesso de venda. 16 parcelinhas e 6,27. Bacana, essa é de arrebentar. E aí você assim, olha, faz desde o piso, o laminado, ou então o Duraflora, o que você quiser. Coloca um tapete maravilhoso em cima e paga super facilmente. Fora isso, você tem uma grande variedade de cortinas, persianas, papéis e paredes. Ou seja, onde você encontra tudo isso para decorar o seu horário. Volta aqui, volta aqui que você está escondendo alguma coisa daqui. Ah, volta aqui. Ah, vai falar agora. Olha isso, o que é isso? Olha, mais uma vez a Rede Marchê sai junto com a Tapete Bandeirantes um sucesso de venda. Acabou a legia antiácaro. Carpete. Bárbaro. Olha só. É de primeiro mundo. Você que procura, encontra aqui produtos de primeiro mundo antiácaro. Olha que bárbaro. Para as suas crianças não tem mais esquema, não precisa mais. De repente, né? Colocar piso vinílico, é bacana, é muito higiênico. Mas tem aqui o carpete antiácaro que resolve todos os problemas. Duraflora, vamos lá, Donizete. Olha, Duraflora, vou fazer surpresa, não vou dar preço. Nós temos o melhor preço do Brasil. Se alguém comprar esse produto e não custar a partir... Vai se arrepender. Vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Bacana. Então vamos falar do super carpete? Vamos falar do carpete Teste. Eu tenho várias opções. Eu vou te falar do carpete Savoy 13 milímetros com proteção Scott Gard. Olha, 1 e mais 4 de 6,98 metros quadrados colocados só na Rede Marche. 13 milímetros é um tremendo de um conforto. É de nobre. Nobre, nobre. Agora, pelo mesmo preço, você leva o piso laminado. Piso laminado na Rede Marche. Somos a maior revenda do Brasil a partir também de 1 e mais 4 de 6,98. Ou seja, 34,90 metros quadrados colocados. Preço colocado. Gente, tudo isso é Rede Marche 6942. Então você vai encontrar no Brooklyn. Avenida Vereador José Diniz. No Itaim. João Cachoeira. Também no Shopping Lá. Senta e lentear a Aricandu. Vá, não vá, marcar bobeira, Rede Marche, tudo de bom? Pra você. Vem pra cá.